A semana zero, cara, puta que maluco, chega a dói, vocês viram a capa do vídeo, quem tá vendo no YouTube viu a capa do vídeo, mano, chega a dói, chega a arrepia, dói na alma falar semana zero. Mas você provavelmente já ouviu falar de semana zero e não sabe a importância da semana zero, o porquê da semana zero. Quem já é ex-militar e tudo mais sabe como funciona, mas eu vou trazer aqui pra vocês como funciona o lance da semana zero. Primeiro de tudo, cara, a semana zero é pro militar de carreira, pro sargento, pro cabo que já tá ali, pro tenente, eles começarem a ver até onde vocês aguentam, até onde vocês querem servir o exército. Por que eu falo isso? Porque é bem simples, nesse período que vocês estão lá, a designação, aí você vai lá, volta, aí tem um sargento que grita, um escabo grita também, um soldado antigo grita, mas nada demais até então, beleza? Beleza, beleza? Aí vai você e vai lá pra, aí passa um pouquinho mais, seleção complementar, aí já começa a ficar um pouquinho ali, tal, seleção complementar, pô, eu fiz curso disso, ó, você volta aqui amanhã, aí uns não voltam, outros voltam, aí você faz um pouquinho de ordem unida ali e tal, mas até então, tudo muito tranquilo, tudo muito tranquilo, nada assustador. Só que a semana zero, ela é uma semana que ela antecede, né, ela vem um pouquinho antes da incorporação, tá? Semana zero vai acontecer aí pra fevereiro, finalzinho de fevereiro, tá? A incorporação geralmente, na maioria das vezes, é em março, então, beleza, você chegou lá em março, pá, vai incorporar. Pô, moleque, antes de você incorporar, antes da formatura, você tá na semana zero. E a semana zero, ninguém vai falar assim pra você, Oi, aqui é a semana zero, tá? Não vai chegar nenhum sargento, nenhum cabe falar, o recruta, o conscrito, hoje é a semana zero, vocês nem vão ser chamados de recruta ainda, tá? Vocês vão ser chamados de conscrito. Então, até esse momento, você ainda não ganhou seu número, você não sabe nada, você não sabe nada até esse momento. É uma semana antes da incorporação, ou seja, a incorporação dia 1º de março, eu incorporei dia 3 de março, tá? Então, pode ser que você incorpore dia 3 de março também. Beleza, você vai tá lá, tudo certinho, tudo no padrão, uma semaninha antes. Você vai falar, o sargento, o cabo, o tenente vai falar pra você, o aspirante vai falar pra você, olha só, pra turma, né? Pro pelotão, vocês são o pelotão tal. Amanhã, 5 horas da manhã, quero todos vocês aqui. E vai falar, que é pra levar o quê? Levar documento e tal, vocês vão tá lá. Lembrando, cara, essa semana zero, você ainda pode ser mandado na rota se você cagar o pau. Como assim, PQD cagar o pau? Você pode, o sargento tá desde a designação pedindo pra você levar documento e tal, você ainda não levou, você ainda não conseguiu. Falta de documento, rota, eu vi um monte, eu vi um monte que tava selecionado, tá? Vocês que tão na designação, semana complementar, seleção complementar, essas coisas, vocês já estão quase dentro, tá? Por isso que eu falo que vocês já estão quase dentro. Mas, se vocês cagar o pau em alguma coisinha, vocês ainda podem ser mandados embora. Então, tá passando por esse processo. Já chegando na semana zero, cara, eu vi muita gente ir embora, porque não tinha documentação que precisava. Olha, merda. Então, tenha a documentação já, já vai pegando tudo certinho. Pô, CPF, identidade, comprovando de residência, conta de banco. Pô, às vezes tua, tua, tua certidão de nascimento tá toda errada, você não tem. Então, já vai acertando tudo isso pra quando o sargento pedir tá tudo certo. Enfim, chegou lá o primeiro dia da semana zero, tá? Ninguém vai falar pra você repetindo. Ninguém vai falar pra você. Hoje é a semana zero. Ninguém vai falar isso. Mas é uma semana antes da incorporação. E aí, você começa a ser pegado um pouco mais firme. Pegado mais firme em que? Um, todo o passo que você der, tudo o que você fizer, tudo, exatamente tudo o que você fizer, está sendo analisado por um sargento, um cabo ou um tenente, né? Ou um aspirante. Tudo. Por quê? Porque você foi escolhido entre os melhores. Porém, como eu falei, qualquer coisinha, eles vão botar outro no seu lugar. Eles estão só esperando o mole. Então, primeiro conselho, primeira dica que eu vou te dar. Fecha a cara, cara de puto o tempo inteiro. Quem é mais antigo no meu canal, quem já viu outros vídeos, sabe que eu sempre falo isso. Cara de puto o tempo inteiro aqui, ó. Cara de puto o tempo inteiro. Outra coisa que você tem que fazer. Correr o tempo inteiro, tá? A semana zero, recruta com inscrito, não anda. Ah, mas eu queria beber água. O sargento deixou tu beber água? Deixou. Correndo o tempo inteiro, mano. É sinistro, é insano. Você não pode andar em nenhum momento, tá? Pega o bisu aqui pra você não tomar esporro, pra você não ser anotado negativamente. É correndo o tempo inteiro. Vou repetir. Semana zero é correndo o tempo inteiro. Vai no banheiro, correndo. Vai beber água, correndo. Vai ir pra instrução, correndo. Vai voltar da instrução? É correndo. Ah, PKD, mas eu tô sozinho. Eu vou beber água sozinho. O sargento deixou eu beber água sozinho. Tu vai andando? Não. É pra ir correndo também, tá? Então, já fica atento nessa situação aí. Outra coisa que acontece é que a ordem unida começa a ser mais pesada. Como assim a ordem unida começa a ser mais pesada? Antes, você fazia a ordem unida já, né? Ali na seleção complementar. Esse tempinho aí você já fazia a ordem unida e tal. Mas era tudo muito leve, muito básico. Agora, a ordem unida você vai poder pagar. E você vai pagar. Errou? Flexão. Ah, o meu amigo errou. Tá todo mundo fazendo errado? Canguru. Se for pro quartel do PQD, vai pagar Canguru. Muito Canguru. Então, na semana zero, você já começa a pagar muito. Você já começa a tomar uma expressão dos sargentos oficiais. Geralmente, são dois tenentes, ou um tenente, ou dois aspirantes. Quatro cabos para ajudar na formação. E ali os seis, sete soldados antigos para ajudar na formação dessa semana zero aí. Porém, entretanto, todavia, vocês que vão servir em 2020, o pessoal de 2019, os recrutas desse ano, eles vão se formar antigos. E o que vai acontecer? Eles foram sugados esse ano inteiro. Imagina, 2019, desde março. Desde março tem alguém, algum recruta, inclusive eu sei que tem recruta aí me vendo, que tá pagando desde março. Desde que incorporou. Quando virar o ano e vocês entrarem, adivinha quem vai pagar? Vocês. Adivinha quem vai botar vocês pra pagar? Eles. Então, cara, você foi numa loja... Ai, meu Deus, esqueci minha carteira no alojamento. Quando tu voltar no alojamento, vai ter um soldado de 2019 lá. Ele vai mandar você pagar Canguru, flexão, polichinela abdominal. Ele... Mano, não adianta, tá? Qualquer soldado que te ver vai te odiar. Ai, meu Deus, eu já sou odiado. É, tá? Na semana zero você é odiado por todo mundo. Se um cachorro te ver, ele vai latir pra você, vai querer te morder. Todo mundo vai te odiar no quartel. Entenda isso, tá? Por enquanto você acha que já tá sofrendo. Você chega lá, tem um grito ali. Tá olhando o quê? Ô, recrutada pra lá. Com o escritório pra lá. Por enquanto, você já tá assim, meu Deus, isso é sinistro. Não é, tá? Não é, não chega nem perto. Você ainda vai sentir muita dor. Mas vai sentir muita dor. Então, eu já tô te passando isso pra quê? Pra você ficar com medo? Não, ô animal. Não é pra você ficar com medo, né, porra? É pra você sair, se formar lá um PQD, se formar um soldado. É pra você já ter na tua cabeça. A semana zero serve pra quê? Serve pra machucar o psicológico. É só isso. Serve pra o psicológico. Não tem, ah, será que eu vou na semana zero ganhar não sei o quê? Será que eu vou aprender a dar tiro? Não. A única coisa que você vai aprender é sentir dor. Eles querem ver até onde você aguenta. Mas, por incrível que pareça, ainda é pouca coisa, tá? Estamos falando da semana zero, onde você ainda não é militar. Porque eu já vi acontecer militar. Então, na semana zero, ai, meu Deus, eu já sou militar. Já anda na rua. Eu sou polícia, hein? Sou militar. Não é, tá? Você não é militar ainda. Você só é militar depois da formatura de incorporação. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi um montão. Eu vi um montão que você viu comigo, que tava junto comigo e que foi mandado embora por algum motivo, tá? Então, a semana zero. Cara de puto o tempo inteiro. E pensa, tudo o que eles fizerem com você na semana zero ainda tá leve, tá? Tem isso na sua cabeça? Tudo o que eles fizerem com você na semana zero ainda está leve. Por quê? Porque da semana... Porque vocês ainda são com inscritos. Depois da semana zero, aí sim. Aí o pau quebra, o filho chora, a mãe não vê. E eu fico feliz em ver vocês sofrerem. Porque é assim que funciona. É assim que você vai virar homem, tá? Então, tenha isso em mente. A semana zero é mais para o psicológico. É para o psicológico todinho.